Olá, investidores, meu nome é Murilo Breda, sejam bem-vindos ao fechamento de mercado da Levante. Quem sobreviveu ao tenebroso dia de ontem, hoje presenciou o melhor pregão dos últimos 11 anos. 7,14% de alta, a maior alta desde 2 de janeiro de 2009, e Bovespa recuperando os 92 mil pontos, com o mercado um pouco mais calmo, com a expectativa de cortes de impostos nos Estados Unidos e também na Europa. Lembrando que na Itália acabou de atingir 10 mil infectados pelo coronavírus, enquanto o corte de impostos nos Estados Unidos visa evitar uma guerra de preços entre os produtores de petróleo. E com isso, o petróleo tipo Brent voltou a subir forte no pregão de hoje, mais de 10% de alta. Apesar disso, as ações da Petrobras também se recuperaram um pouco, 9,4% de alta, mas ainda não apaga a forte queda de 32% de ontem, enquanto o mercado ainda digere essa nova realidade do preço do petróleo, mesmo com a alta de 10% no pregão de hoje. Outro destaque corporativo de hoje foi via varejo se recuperando, nos últimos três pregões as ações caíram 36% numa queda acumulada e hoje foram a maior alta do Ibovespa, mais de 20% de retorno. Nenhuma notícia específica acerca de via varejo, muito mais uma volatilidade do próprio papel que está em processo de turnaround. Por fim, o dólar voltou a cair 1,7% de recuo, fechou em R$ 4,65. Bons investimentos a todos, um forte abraço e valeu!